Qual o nome desse peixe na sua região? Ih, meu filho Tu viu? Vou jogar lá dentro, lá onde ele Pegou Vou jogar na boca dele e jogou ele Rapaz, que bicho bonito, mestre Eita, papai Rapaz, tu com o naré bonito, viu? Tá vendo aí, pessoal? Falei que ia jogar na boca, do bicho joguei Joguei na boca do danado Olha o tamanho Bichão bonito Bora pegar ele aqui, pessoal Opa, pra azaiar aqui Ver como é que eu vou fazer aqui Olha aí, pessoal O tamanho do boneco é bonitão, hein? Olha aí O bicho O bichão Foi Pera aí, deixa Eu tô com raiva na isca E aí, galera Olha ali É loucadinho, ó Não, não tem cabelo Aí, pessoal Tira a isca dele aqui E eu vou mostrar pra vocês Aqui, bichão Ó Tanto que é bonito Ó, porcazão bonito Bonito Parabéns, meu brother Valeu, meu amigão Valeu, parceiro Ó Segundo do dia Tá comendo com o naré Ai, 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 papai Me embrulha